São os comentadores Vitor Brown, Guilherme Fiusa e Ana Paula Henkel. Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Só pode ter saído da cabeça de satanás. Ou seja, o Lula é o pior pra ele, pra mim e pro Brasil. É o nosso entendimento. Então, não se discute mais passado. É igual... Porque ontem foi um dia muito difícil pra gente. Não é a versão colorida, é a cerveja e picanha. Música Música Música